Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar cogumelo recheado. Pessoal, hoje eu tô aqui com uma amiga minha, a Carol, e ela veio aqui pra fazer uma receitinha especial com cogumelo que vocês vão adorar. O canal dela é um canal que faz um pouco de receita, artesanato, decoração de bolos e festas. Você faz comida sem glúten, pra celíaco, sem lactose, tem toda segunda-feira eu posto coisas pra algum tipo de restrição alimentar. E na quinta-feira eu posto um vídeo pra família, então é uma carne, é uma comidona pra família pra fazer no fim de semana. E aí no fim de semana eu tenho as decorações de festas, bolos com decoração com pasta americana, ou uma decoração de festa, que normalmente é o que eu faço pros meus filhos e meus amigos. E aí eu aproveito e já ensino a turma como é que faz. Então vamos lá, Carol, o que você vai preparar aí pra gente? Então são os cogumelos recheados, e eu escolhi o cogumelo Paris, porque ele é mais uma conchinha assim, dá pra rechear bem. E normalmente, na minha casa, eu faço com o feta, que é um queijo mais salgadinho, ou então com o queijo de cabra. Como chama o queijo de cabra? Queijo de cabra. Queijo de cabra e queijo de cabra. Gente, é porque a Carol não mora aqui no Brasil, ela é brasileira, mas ela já tá morando há um tempo nos Estados Unidos, então ela às vezes esquece o nome. Esquece os nomes. É isso. Mas é queijo de cabra mesmo. Então, queijo de cabra. E aí, pra ficar uma receita mais light, uma receita mais saudável, que eu acho que a turma procura bastante, eu substituí pela ricota, que é bem fácil de encontrar. E ao invés de usar o farelo... É o farelo, é a farinha de rosca que ela tá falando. Ao invés de usar a farinha de rosca, eu uso a aveia, assim não tem problema pra quem tem restrição alimentar pelo glúten, por exemplo. Bom, então a gente vai começar preparando o recheio. E pra isso precisa picar tudo, né? Então a Carol vai começar aqui picando o alho, o pimentão, o manjericão, o espinafre. Tchau, tchau. Então pra começar a gente vai refogar o azeite. Vai dar uma douradinha no alho e aí adiciona o pimentão, é isso? Enquanto o pimentão dá uma refogada, eu vou tirar o talinho do cogumelo, porque ele é comestível, mas ele é mais durinho. Então vai dar um pouco mais de tempo pra cozinhar. Então eu vou picar o talinho e a gente termina de refogar. Aí você põe o talinho aqui também, é isso? Sim. Música Então é importante enfogar isso aqui antes, porque o cogumelo e o pimentão soltam bastante água. Então nesse processo aqui você já elimina uma parte da água. Sim, né? Música Chegou aqui nesse ponto, já tá bom, né Carol? Já, já tá bem refugado. Então a gente vai tirar daqui. O ideal aqui é colocar isso aqui no processador junto com a farinha. Com a aveia. Vai bater junto com a aveia, com as nozes e a ideia das nozes é para uma textura diferente. Em vez de ficar só um creme, ela vai... Você vai ter uma crocância ali, né? E o queijo. E aí os temperos e tal, aí você já mistura tudo. E a gente vai recuperar. Beleza, então vamos lá. A picota. O limão para dar um... Para dar um ácido, né? Uma acidez. E aí você põe o quanto você quiser. Você vai pôr o que aí? Um, meio... Meio limão. Meio limão. Pimenta, calabresa. O quanto baixe. Aí vai o quanto você gosta. O quanto você gosta. Aí, tá bonito, hein? Tá cheiroso também. Bom, agora que o recheio já tá pronto, só falta rechear. É isso, Carol? É isso. Então, vamos rechear e põe bastante recheio. Põe bastante recheio e usa uma colher de sobremesa. E aperta bem, que ele fica bem compacto, porque na hora que ele assar ele vai ficar tudo juntinho. Não vai desgrudar e cair o recheio. Você vai fazer um montinho em cima. Entendeu? Entendi. Então, é isso. É bastante recheio, pessoal. Bastante. Pra ficar bem tostoso. Recheado. Aí você coloca aqui embaixo primeiro, e depois você faz uma montinha. E aí, por cima, você finaliza com aquele parmesão. Pra ficar lindo, dourado, maravilhoso. E aí é só levar pro forno. Sim, é 200 graus e você vai assar por 25 minutos. Então, maravilha. Finalmente ficou pronto. Finalmente não, que é super rapidinho, gente. É que na realidade a gente tá gravando aqui duas receitas. Então, tá meio longo. Complicado. Não, é complicado não tá. Tá longo. Mas, tá longo. E agora, finalmente, chegou a hora de experimentar essa delícia aqui. Porque tá um cheiro maravilhoso e tenho certeza que deve tá sensacional isso aqui. E é muito legal pra você servir de entrada. Porque a gente pode comer com as mãos mesmo. Sem problema. Tchim, tchim. Tá bom. Não tá? Muito bom. Cara, ficou muito gostoso. Muito temperado, muito saboroso. Uma delícia. Experimenta fazer aí. Bom, pessoal. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de ir lá no canal da Carol. Vou deixar todas as redes sociais dela aqui embaixo. Pra vocês irem lá, curtir, se inscrever. Porque ela faz cada coisa deliciosa. Então é isso, Carol. Valeu. Adorei de você ter vindo aqui. Foi muito gostoso. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau.